E seu sistema aqui, como é que você faz? Você estava falando que você faz um confinamento em certo período, como é que é? Eu aprendi com um amigo meu a fazer sequestro de bezerro. Até então eu só confinava. Aí hoje eu estou achando uma alternativa muito boa que é o sequestro. Na seca, com a falta de pasto, você consegue comprar volume maior de bezerro num preço acessível. E eu trato dela no coxo em agosto, setembro, outubro, novembro. Em novembro eu solto para os pastos. Então você já solta um bezerrão. Você compra um bezerrinho e trata dele no coxo. Eles falam sequestro, sequestro do bezerro. Já solta ele um bezerrão de 7, 8 arroba. Aí depois ela só deslancha. Aí na safra do boi do ano que vem, do confinamento, ela já está pronta. Ou para você vender para a coxa, ou para você confinar, certo? Esse ano eu vou vender um pouco. Vou engordar menos, entendeu? Porque ficar muito preso na mão desses figurifes está muito difícil. Então eu acho que a estratégia aí é vender um pouco e trazer o negócio assim. Vende um pouco, engorda um pouco. Se a gente tem que ter saída, eu falo que na pecuária tem que ter saída para tudo. Você tem que engordar, você tem que ter uma vaca, você tem que ter de tudo. É, na hora que um está ruim, você tem o outro. Porque ficar só num negócio é muito difícil. Ficar preso só num negócio é muito difícil.